Fala aí galera, videozinho novo aqui no canal Talking About Testing no YouTube Hoje eu vou estar falando sobre Scaling Tests with Docker, escalando testes utilizando Docker Containers Fiz um curso essa semana que falava exatamente sobre escalando testes utilizando Selenium Grid e Docker Containers E aí resolvi criar um projetinho público pra documentar de uma certa forma o meu aprendizado E poder compartilhar com a comunidade o que eu aprendi, quem sabe pode ser útil pra outras pessoas Esse projeto aqui é um projeto experimental pra fazer a execução de testes end-to-end com Protractor Rodando nos navegadores Chrome e Firefox Headless utilizando Docker Containers Aqui a documentação do projeto, onde eu falo aqui que os pré-requisitos são que o Docker esteja instalado e rodando Na máquina pra que esse projeto possa ser utilizado, eu tenho o Docker rodando Preciso as imagens do Docker Hub, do Selenium, do Selenium Chrome Headless, do Selenium Firefox Headless Aqui tem o comando pra você copiar e colar, pra baixar essas imagens do Docker Hub Depois de ter o Selenium, o Docker rodando na sua máquina Caso você não tenha, você tem que ir no site do Docker e instalar isso E verificar se o seu sistema operacional e computadoras são compatíveis com o Docker Aqui é o comando pra instalação das Dev Dependencies Esse projeto tem basicamente uma Dev Dependencies que é o Protractor E os testes que são executados são executados contra o site do próprio Protractor Então é um site que é Angular, então o Protractor é a ferramenta apropriada pra fazer os testes e coisa e tal Aqui tem alguns comandos que a gente tem que verificar antes de rodar os testes Então aqui, o comando pra verificar se os containers estão rodando Eu vou acessar aqui o terminal e rodar esse comando, docker ps-a A gente vê que não tem nenhum container rodando Então pra executar os containers a gente roda o docker compose up-d Vamos rodar esse comando aqui Com esse comando executado a gente vê aqui que agora a gente tem o selenium hub, o docker firefox e o docker chrome Que são os nossos serviços, digamos assim, eu vou explicar um pouco melhor logo mais Mas se a gente acessar aqui localhost 4444, na porta 4444, barra grid, barra console A gente vai ter acesso ao selenium grid, onde deveriam estar aqui os meus serviços com o chrome e o firefox Visto que não aconteceu isso, eu vou dar um docker compose restart pra ver se eles aparecem Porque alguma coisa parece que deu errado Vamos voltar aqui Agora funcionou, tá aqui o meu serviço com meus navegadores firefox, meu serviço com os navegadores chrome Voltando pra documentação Comando pra restartar os containers, exatamente o comando que eu precisei executar agora Comando pra fazer o shutdown dos containers, então se eu rodar aqui um docker compose down Ele vai desligar os meus containers, se eu tentar executar aqui agora o meu selenium grid não está mais disponível Então eu vou dar aqui um docker compose up traço d pra subir os meus containers de novo E agora se eu acessar aqui o selenium grid no meu local A qualquer momento devem aparecer Tem alguma coisa estranha acontecendo Porque os serviços do chrome e firefox não estão aparecendo aqui Então eu vou dar um restart de novo, restart Vamos ver se agora eles aparecem Mas que bom que eu documentei como que roda o restart Pra caso você tenha esse problema também, você possa restartar os seus containers E aí quem sabe as coisas vão funcionar Eu teria que verificar o que está acontecendo Por que eles não estão ficando disponíveis de cara Mas bom, voltando à documentação Então comando pra verificar se os containers estão rodando Se eu rodar agora esse comando aqui, a gente vê que agora eu tenho aqui o selenium hub O node chrome e o node firefox São os meus três serviços Comando pra subir os containers, pra restartar os containers, pra desligar os containers Aqui é o url pra gente acessar, pra gente verificar que os containers subiram corretamente É o url que acessa essa aplicação aqui, que é o selenium grid Com os meus serviços do chrome e do firefox disponíveis Então a gente checou que está tudo funcionando Aqui eu coloquei algumas curiosidades Alguns comandos que a gente pode executar pra escalar os nossos serviços Então aqui por exemplo, pra escalar o nosso serviço chrome pra 10 Em vez de 1 somente Pra escalar o nosso serviço de firefox pra 5 Esses aqui são números somente pra fins de exemplo Então vou rodar por exemplo esse comando aqui Na verdade eu vou rodar o do chrome, porque a gente vai usar depois Em vez de eu rodar com 10, como está descrito na documentação, eu vou dizer 2 Então agora a gente tem docker chrome 1 Docker chrome 1 e docker chrome 2 Se a gente vir aqui Agora a gente deve ter Em vez de só um chrome a gente tem que ter dois Então aqui a gente tem Dois serviços chrome, cada um com dois navegadores chrome Então a gente tem quatro navegadores chrome Aqui a gente tem quatro navegadores firefox Em um único serviço Voltando pra documentação Então aqui a curiosidade, como é que eu faço pra escalar os meus serviços Pra poder ter mais navegadores Nesse caso disponíveis pra executar os nossos testes automatizados E aqui comandos pra rodar os testes A gente tem aqui cinco comandos diferentes O npm test Que vai rodar os testes no chrome e no firefox Onde o chrome, os testes no chrome vão ser executados primeiro E depois no firefox Então aqui a gente não está falando de paralelização A gente está falando de testes rodando em sequência O npm run test chrome Que vai rodar só os testes no chrome E como a gente vai ter Mais de um arquivo de teste Vai executar um arquivo de teste Depois que acabar executa o próximo E assim por diante Mesma coisa pro firefox Ou seja, os testes são executados no firefox Mas em sequência Um arquivo de teste depois do outro Multicapabilities Onde os testes vão ser rodados No chrome e no firefox em paralelo Então assim, nos exemplos que eu vou mostrar pra vocês A gente tem dois arquivos de teste Depois a gente vai ter quatro arquivos de teste Então nesse caso aqui a gente iria executar O primeiro arquivo de teste no chrome E o primeiro arquivo de teste no firefox em paralelo E assim que esses testes acabarem Executa o segundo arquivo Então a gente já tem um ganho No tempo de execução Porque a gente está paralelizando os testes Com relação a esse aqui Onde os testes são executados Completamente em sequência Então assim, a gente tem dois arquivos A gente roda um arquivo no chrome Acabou Roda o segundo arquivo no chrome Acabou Roda o primeiro arquivo no firefox Acabou Roda o segundo arquivo no firefox Aqui a gente já tem um tempo de execução mais curto Pelo fato de a gente estar rodando Em paralelo Chrome e firefox E aqui O comando pra rodar os testes do chrome Em paralelo Poderia ter um pra rodar os testes do firefox Em paralelo Mas eu acabei não criando Mas já dá pra exemplificar Que aqui por exemplo Se a gente tem dois arquivos De teste A gente pode executar os dois arquivos Completamente em paralelo Cada um no seu container De forma completamente isolada E a gente tem um feedback mais rápido Então enquanto aqui Se a gente tivesse dois testes A gente executar os testes A gente vai rodar o primeiro teste Depois o segundo A gente vai ter um tempo de execução maior Aqui a gente vai executar os dois testes ao mesmo tempo A gente vai ter um tempo de execução menor Um feedback mais rápido O que é uma coisa positiva aí Pro nosso time Se a gente estiver utilizando esse tipo de técnica Em projetos reais Certo Antes de eu fazer a demo Eu vou mostrar pra vocês aqui Alguns arquivos Primeiro eu vou mostrar aqui O docker compose YAML file Que basicamente define Nos serviços aqui Três serviços Selenium Hub Chrome E o firefox O selenium hub Baseado nessa imagem aqui Que é a imagem oficial do selenium hub No docker hub Vai estar disponível A porta 4.444 Aqui tem algumas Variáveis de ambientes Que são necessárias Para configurar o selenium hub O selenium grid O serviço Chrome Que vai utilizar Essa imagem aqui Que é a imagem oficial do selenium Pro node chrome Que é o serviço Que vai ter o Navegador chrome Disponível Essa imagem depende Do selenium hub Ou seja O selenium hub Tem que estar disponível Para que essa imagem Que possa Funcionar E aqui também Algumas Variáveis de ambientes Para conectar Na porta 4.444 Do selenium grid E o número máximo De instâncias Nesse caso aqui Eu vou ter um serviço Chrome Onde eu tenho duas Instâncias do chrome Que é exatamente O que a gente vê Aqui né Cada serviço Chrome Tem duas instâncias Do chrome E o firefox Também depende Do selenium hub Também define Ali as variáveis De ambiente Aqui a diferença Que em vez de duas Máximas instâncias Eu coloquei quatro Simplesmente Para a gente ver Que a gente pode Jogar com Serviços diferentes Com mais ou menos Navegadores Ou um serviço Com vários navegadores Por exemplo Era isso aí Do docker compose Vou mostrar para vocês Aqui o package JSON file A parte interessante Desse arquivo São os npm scripts Que são o script test Test chrome Test firefox Test multiple capabilities E test chrome parallel Que basicamente Esse aqui O npm test Roda esses dois Então roda primeiro O chrome E depois roda o firefox Ou seja Os testes são executados Em sequência Primeiro o chrome E depois o firefox Esse aqui roda Só os do chrome Esse aqui roda Só os do firefox Esse aqui Chama os testes Para rodar multi capabilities Passando esse arquivo De configuração Que eu vou mostrar Para vocês logo mais Ou seja Aqui a gente roda Chrome e firefox Em paralelo E por último Esse cara aqui Roda os testes Do chrome Mas em paralelo Utilizando Uma funcionalidade De sharding Que o protractor Disponibiliza Para utilizar O selenium grid Agora Por fim Vou mostrar para vocês Aqui a pasta testes Na pasta testes A gente tem Primeiramente Esse arquivo Create protractor config Que basicamente Tem a configuração Default Que a gente vai precisar Utilizar Que é Exporta o selenium address Que é O nosso selenium grid Que está rodando No localhost Na porta 4444 E onde que ficam Os nossos arquivos De teste Os nossos spec files Que fica na pasta Specs Qualquer asterisco .spec.js Depois Create protractor config As capabilities As capabilities do firefox Em modo headless O multi-capabilities Que passa Para o cara Que cria Configuração default A opção Multi-capabilities Passando O firefox Em modo headless E o chrome E o chrome Em modo headless E por fim A gente tem aqui O chrome Charge Conf.js Que passa As capabilities Do chrome Headless Habilitando O modo De charge Test files Que funciona Da seguinte forma Eu vou mostrar Para vocês já Os test files No branch master Que é o branch O único branch Que tem disponível Aqui A gente tem Dois arquivos De teste Então eu estou Habilitando Para poder Rodar Arquivos Diferente Em paralelo E estou dizendo O máximo De instância As duas Então se eu tenho Dois arquivos Eu vou poder Rodar os dois Arquivos Ao mesmo tempo Em vez de um Esperar pelo outro E por fim Na pasta Specs Eu tenho aqui O sample Spec 1 E o sample Spec 2 Que são exatamente O mesmo teste Eu simplesmente Copiei e colei Para fins de exemplo Para a gente poder Verificar a questão De executar Testes em sequência Ou em paralelo Para a gente poder Fazer uma comparação De tempo Para vocês entenderem Mas é basicamente Um testezinho simples Que navega Para a URL Do Protractor Clica Num item de menu Defina aqui O item de menu Clica no item de menu E aí Itera Ele faz aqui Um for each Nesse cara aqui Itera Nos submenus Para verificar Se o texto Depois que clicou No submenu Se o texto Do título Está correto Então esse aqui é o teste E eu acho Que é isso aí Que eu tinha Para mostrar Para vocês A nível De arquivos Do projeto Já mostrei A documentação Então agora Eu vou fazer Uma pequena demo Aqui Onde eu vou rodar Primeiro Bom Primeiro a gente tem Que rodar Esse comando Aqui Para verificar Se os nossos Containers Estão de pé Então a gente pode Ver aqui Que eu tenho O Selenium Hub E eu tenho Dois Dois serviços Do Chrome E um serviço Do Firefox Que é o que a gente Pode visualizar Aqui também Na interface Do Selenium Grid Então agora Aqui se eu rodar NPMT Ou Que é o shortcut Para NPMTest Ele vai rodar Aqui Os testes do Chrome E depois os testes Do Firefox Eles estão rodando O interessante É que Se a gente olhar Aqui Agora Por exemplo A gente pode ver Que agora Um Firefox Está sendo usado Os testes do Chrome Provavelmente já acabaram Porque os Chrome Estão disponíveis Então se a gente olhar Aqui o Chrome Já acabou Executou dois testes Levou nove Segundos Depois que acabaram Os testes do Chrome Que levaram nove segundos Começaram a executar Os testes do Firefox Que levaram quatorze segundos Então aqui a gente teve Digamos aqui Quase dez Quase quinze A gente teve Aproximadamente Vinte e cinco segundos Para a execução Dos testes Certo Agora A gente vai executar O comando NPM Run Test Multi Que vai executar Os testes Utilizando Multi capabilities Ou seja Se a gente navegar Para cá agora A gente vai ver que Um Chrome E um Firefox Estão sendo usados Ao mesmo tempo Então aqui a gente vê Que tem duas instâncias Do WebDriver Sendo rodadas Eles estão sendo Executados em paralelo Os testes do Chrome Levaram doze segundos Para rodar E os testes do Firefox Levaram dezesseis Então enquanto Enquanto que aqui A gente tinha Um tempo De execução De nove Mais Quatorze Tava aproximadamente Vinte e cinco Aqui a gente teve Um tempo máximo De execução De dezesseis segundos Então a gente já teve Um ganho De quase dez segundos Só pelo fato De usar Multi capabilities E executar os testes Em paralelo Então aqui a gente vê O poder De executar Testes em paralelo Onde a gente tem Um feedback Mais rápido Aqui a gente está falando De simplesmente Dois testes A gente vai Vou executar uma demo Aqui para vocês Com quatro testes também Mas São poucos testes Agora imagina Isso daí escalando Para uma quantidade Grande de testes Quanto A paralelização Ajuda a gente A Ter um ganho No tempo de execução No tempo de feedback E uma coisa interessante A gente está usando Selenium Grid Com Docker A questão do isolamento Esse cara aqui Que estava rodando No Chrome Estava rodando Num container Completamente separado Desse cara aqui Que estava rodando No Firefox Então assim A execução de um teste Não interfere Na execução do outro Porque eles estão Completamente isolados E por último Eu vou rodar Bom, por último não Porque eu ainda vou mostrar Para vocês Executando mais testes Mas eu quero mostrar Para vocês aqui também O comando Para executar Os testes do Chrome Em paralelo Então eu vou rodar Aqui esse comando Se a gente voltar Aqui para o Selenium Grid A gente vai ver Que agora Eu tenho um Chrome Sendo usado aqui E um Chrome Sendo usado aqui E os testes Basicamente já acabaram Então assim Aqui eu tinha Dois arquivos de teste Vejam que aqui Os testes estão sendo executados Um atrás do outro Em sequência Aqui eu tenho Dois arquivos de teste Eu estou executando Os dois em paralelo Então o primeiro Então o primeiro levou 6.449 6.5 segundos E o segundo levou 6.5 segundos também Eles levaram Praticamente o mesmo tempo Então enquanto que aqui Vamos olhar Para a primeira execução Aqui os meus testes Levaram nove segundos Para executar Certo? No Chrome Agora Os dois testes Quando eu era em paralelo Levou 6 segundos Então eu já tive um ganho De 3 segundos Ou 2 segundos e meio Só pelo fato De executar os testes Em paralelo Para fins de exemplo Eu criei aqui No meu ambiente local Um branch Chamado demo Eu vou fazer um Git checkout Para esse branch E nesse branch Se eu abrir aqui O projeto A gente vai ver Que eu tenho Em vez de dois arquivos Só Eu tenho agora Quatro arquivos Eu fiz uma mudança Aqui no arquivo De configuração Chrome Shard Onde eu mudei O max instances Para quatro Em vez de dois Então aqui A gente vai poder Executar esses quatro Arquivos aqui Completamente em paralelo Então eu vou executar Agora de novo Esse mesmo comando Que eu rodei Para rodar os testes Do Chrome em paralelo E agora Se a gente navegar Aqui para o Selenium Grid A gente vai ver Todos os Chromes Estão ocupados Porque eles estão rodando Cada um arquivo Completamente em paralelo E vamos esperar E acabar A gente vê que agora A gente executou Quatro testes Em máximo nove segundos Esse aqui O primeiro Acabou em oito segundos Os outros todos Rodaram Em nove pontos Cinco segundos Então a gente teve Um tempo máximo De execução De quatro testes Em nove segundos Então aí de novo A questão do poder Da paralelização Dos testes Enquanto que se eu Vou mostrar para vocês Na verdade Então aqui eu tenho Um tempo de nove segundos Máximo Beleza Agora eu vou pegar aqui O comando que roda Só os testes do Chrome Em sequência Eu vou executar eles Agora em vez De a gente ter Vamos voltar aqui Para o Selenium Grid A gente vê que só um Chrome Está sendo usado Os outros estão Paradões ali Não estão fazendo nada Estão sendo subaproveitados Então agora a gente tem aqui Um teste Executa Acabou Executa o próximo Acabou Executa o próximo E a gente teve Quinze segundos De tempo máximo De execução Porque a gente não Paralelizou Enquanto que antes A gente teve Um máximo de nove segundos Então aqui a gente teve Um ganho De seis segundos Só pelo fato De usar a paralelização Parece pouco Mas A gente está falando De poucos Casos de teste Agora escala isso Para um projeto real Com centenas de testes E aí a paralelização Pode fazer bastante sentido Para ganhos de feedback Era isso Que eu queria mostrar Para vocês Eu vou Fechar o vídeo Rodando aqui Um Docker Compose Down Para desligar Os meus containers Então se a gente visitar Agora aqui Não está mais disponível Fico com o convite Para vocês visitarem Esse projeto Na minha conta No GitLab GitLab.com Barra WLSF82 Barra Scaling Tests With Docker Pode clonar o projeto E experimentar No seu computador E qualquer dúvida Deixe uma mensagem No YouTube No blog Seja lá onde você Estiver assistindo Esse vídeo Valeu Tchau